Abertura 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 Bem-vindo Só faço perdão Estou acompanhando agora a 21ª rodada do Brasil na série B ABC Internacional pelo Campeonato Brasileiro de 2017 O ABC Que está aí em último lugar Vem derrota pelo time do Paraná para a tarde 1 a 0 Doutor do time do Inter que venceu Londrina Para a tarde 3 a 1 A escação abaixo Edson no gol Do ABC, Levi, Oswaldo, Clayton Altinho, Anderson Pedra Zotti, GG Etiberia Erivelton Lucas Coelho Esse é o time do ABC Escação do time do Inter Danilo Fernandes Valdio Wink Vitor Cuesta Klaus Wendel Edenilson Rodrigo Dourado D'Alessandro William Potker E Leandro Damião E Eduardo Sacha Esse é o time do Inter também Vai Já rolou a bola aqui dentro do estádio do Frasqueirão Precisa jogada 23 do time do ABC Perda a bola Recupera o Inter D'Anderson Pedra na cobrança GG Veja espaço Fez o passo com Erivelton Erivelton Escapou bonito 23 do time do ABC Erivelton bateu Meu Deus Mandou pra fora E apenas o tiro de meta Foi do time Do Inter bater Lá vem ter na cobrança Vem da Alessandro Vem bola na área Tinta de cabeça Se vai pra linha de fundo É apenas o tiro de meta Pro time do ABC bater Erivelton GG Lá vem ABC GG Tinta o passo no meio Fez o cruzamento Andrinho do Fernando Sai a defesa Coelho Anderson Pedra Mandou pra fora É apenas o tiro de meta Pro time do Inter bater Tava a bola com o Anderson Pedra De volta Anderson Pedra Vem pro cruzamento Mandou pra fora Mandou pra fora E a tiro de meta Pro time Do Inter bater Erivelton Lá vem Vem na cobrança Vem bola na área Sai o goleirão Dani Fernandes Último lance Edenilson Lá vem internacional Edenilson Tenta de jogada Jogada individual Edenilson Tendo no meio Não conseguiu tirar o lado do ABC Despach Vai tentar o ABC Volta a bola pro Inter E não Tem pra mais nada Fim De jogo Aqui no Stardos Frasqueirão Zero Zero No ABC Internacional É isso aí galera Se você gostou Se você gostou desse vídeo E está aqui em vídeo Também se inscreva Com a curiosidade Do Campeonato Brasileiro E muito mais Também deixe com o chapéu que você Descobre aqui E compartilhe com isso Doze galera Canal que é esse vídeo Timbercampo Falou Tchau